Só pra você eu vou me entregar Nas tuas águas vou transbordar No céu uma luz que me faz brilhar Pra te amar Príncipe da paz, rosa de Saron Grande eu, Shaddai, te amar é tão bom Estrela de Davi, outro igual não há Quero te servir, leão da tribo de Judá Girei, Shalom, Rafa, Shammah Abri meu coração pra te falar Só pra você eu vou me entregar Nenhum outro Deus eu vou adorar Pra sempre o teu nome vou exaltar Te louvar Só pra você eu vou me entregar Nas tuas águas vou transbordar No céu uma luz que me faz brilhar Pra te amar Príncipe da paz É isso aí filhinhos de papai Eu espero que você tenha sido muito abençoado Através desse vídeo Compartilhe com seus amigos Deixe o seu comentário E aproveite pra se inscrever no canal Toda vez que eu lançar um vídeo novo Você já vai receber em primeira mão Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo Tamo junto Príncipe da paz